Não, não, DJ, pianinho da maldade, pô É hate-me de nostalgia? Cê tá namorando, me bloqueia Então pra te aceitar na veia Vou ter que ser mais sagaz Eu queria amor, você lutaria Ser o teu mozão era tudo que eu queria Mas não pega nada Tô junto dos cria, não deu certo no amor Vai dar bom na puta Malandra, gostosa, covarde Sua cara nem rá Malandra, gostosa, covarde Sua cara nem rá Mas não pega nada Tô junto dos cria, não deu certo no amor Vai dar bom na puta Mas não pega nada Tô junto dos cria, não deu certo no amor Vai dar bom na putaria Seu tá namorando me bloqueia Tô com a tia, se tá na meia Vou ter que ser mais sagaz Eu queria amor, você quitaria Ser teu mozão era tudo que eu queria Mas não pega nada Hoje eu descria, não deu certo, meu amor Vai dar bom na putaria Malandra, gostosa, covardia Sua cara nem há Malandra, gostosa, covardia Sua cara nem há Mas não pega nada Hoje eu descria, não deu certo, meu amor Vai dar bom na putaria Mas não pega nada Hoje eu descria, não deu certo, meu amor Vai dar bom na putaria Brincadeira né mozão? Resenha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho